No vídeo de hoje, a gente vai ver outros momentos bem inusitados do futebol. Quando o jogo tá muito tranquilo, o goleiro pode até esquecer que tá jogando. Já o goleiro do Tigres do México foi provocar a torcida adversária, encarou a chuva de copos arremessados e ainda conseguiu pegar uma garrafa com a mão. Não é à toa que ele é goleiro. O Nahuel Guzmán é conhecido por ser um goleiro bastante provocador. Antes da cobrança de pênalti, ele fingiu que trabalhava no circo para desconcentrar o batedor. E ainda teve a vez que ele acabou levando a pior e foi expulso da partida, desfalcando seu time. Como era uma partida decisiva, ele arrumou um jeito pra lá de inusitado para assistir o restante do jogo. Já pensou se a moda pega? Outro goleiro que se deu mal foi esse aí. Na hora de fazer a defesa, a bola acabou indo naquele lugar. Quando a câmera te flagra no estádio, não tem pra onde escapar. Essa aí tava devendo, hein? Já essa torcedora, aparentemente não via a hora de sair dali. Além de invadir o campo, esse torcedor ainda mostrou o dedo pro Messi. Já esse cara queria levar a bola pra casa. Vê se pode. O goleiro argentino Emiliano Martínez deu o que falar na Copa do Mundo. Em uma das cobranças de Mbappé na grande final, olha o que ele aprontou. As divididas também reservam momentos inusitados. E aí, será que ele distraiu o adversário? Já o Rüdiger tá com essa mania pra lá de esquisita. Há ainda quem acha que vale de tudo no futebol. Como você reagiria se o seu maior rival fosse campeão no seu estádio? No Peru, o time da casa impediu que o seu rival comemorasse o título apagando as luzes do estádio. Que momento! Pelo visto, nesse lance, o Pepe entrou na mente do adversário. Mas o momento que chamou a atenção foi quando esse torcedor levou um apito para o estádio. Não é que ele conseguiu enganar todo mundo? Boa proteção do Daya Tupamecano. Na Copa Africana de Nações, esse goleiro da costa do Marfim protagonizou uma falha bizarra. Tem também aqueles momentos que o mascotinho é que chama a atenção. Na Arábia Saudita, esse jogador cometeu um dos pênaltis mais infantis da história. O goleiro já tava com a bola na mão, mas o zagueiro resolveu cumprimentá-lo com um tapinha. O juiz viu e marcou o pênalti. No final, ainda saiu o gol. Que prejuízo! Outro momento que deu o que falar foi quando o Mbappé tentou fazer gol de mão. E tem jogador que parece querer virar juiz. Pior ainda, é quando o juiz quer virar zagueiro. No Japão, o brasileiro Anderson Lopes fez o gol e na hora da comemoração pulou a placa de publicidade e caiu no fosso. Apesar de ter pulado de uma altura de 2 metros, foi só um susto. Tudo ficou bem com ele. E o Anderson ainda marcou mais dois gols no mesmo jogo. Já pro Atlético Nacional da Colômbia, tava dando tudo errado. Olha o gol perdido pelo atacante deles. A fase era tão ruim, que até o treinador deles, o Paulo Altuori, tropeçou na beira do campo. O Richarlison esqueceu que tava fazendo um gol contra o seu ex-clube e desistiu de comemorar no meio da comemoração. Outro momento que chamou a atenção foi quando esse jogador ficou na dúvida se a bola tinha saído ou não. Pra ganhar tempo e com seu time ganhando, esse goleiro resolveu exagerar um pouquinho fazendo suas defesas. E aí, gostaria de um camisa 1 assim no seu time? Na Premier League, esse jogador também resolveu dar uma de malandro. No campeonato alemão, a torcida tava protestando contra a entrada de investidores estrangeiros na competição, jogando moedas de chocolate no gramado. O que eles não contavam é que um jogador iria acabar comendo um dos chocolates. Já Jürgen Klopp viveu uma situação pra lá de inusitada após o apito final. Ele perdeu sua aliança no gramado. Após algum tempo, e com a ajuda de um cinegrafista, ele conseguiu encontrá-la e comemorou. Já esse aí tava com a pontaria em dia. Nos Estados Unidos, Gilberto se envolveu numa discussão com o atacante inglês Defoe. O brasileiro queria cobrar a falta de qualquer jeito, e o seu companheiro de equipe era contra. Até que o Gilberto fez isso aí. Se tivesse VAR no século passado, provavelmente ele seria assim. Pela Copa Africana de Nações, esse juiz apitou o final de jogo aos 40 minutos do segundo tempo. Percebendo que tinha errado, ele mandou os jogadores reiniciarem a partida. Só que aí, ele apitou o final de jogo aos 44 minutos do segundo tempo, sem acréscimo nem nada. Esse aí tava doido pra voltar pra casa. Na Grécia, o juiz tava marcando o local da cobrança de falta com um spray. Só que sem querer, acabou sujando a chuteira do jogador. No maior bom humor, o jogador foi limpar a chuteira no meião do árbitro, que não gostou nada, fechou a cara e ainda aplicou um cartão amarelo. O melhor disso tudo é que após esse momento pra lá de inusitado, o jogador ainda fez um golaço de falta. Quando jogava no Penharol, o Valverde tinha essa voz aí. Se deu o partido como esperava, num triunfo importante com um rival complicado que peleava o descenso. Sim, um rival muito complicado, não é? É o conselho desse gol, não é? O que te pediu o técnico? Que jogasse e que abriu a garganta. O que será que aconteceu com o João Cancelo? Não queres muito exigente, porque dices que só você jogou mal. Mas o momento que deu o que falar, foi esse pênalti e estátua do Jardel. E o que dizer desse golaço acrobático? E o que falar desse gol sofrido no futebol feminino? Se no exterior os momentos assim já acontecem, no Brasil o futebol passa dos limites. No vídeo que está passando na sua tela, você pode conferir. Clica aí e assista agora. E aí E aí E aí E aí E aí